e aí 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 pôr do sol maravilhoso olha que coisa mais linda agora esse pôr do sol e nós estamos aqui fazendo uma pescadinha as varas estão armadas aí já saiu uns peixinhos bonitinhos ali tá ali no viveiro tá com o cd os piau com esse pôr do sol lindo maravilhoso que calmaria esse lugar que calmaria vai passando lá que pôr do sol só esse lugar aqui pra proporcionar uma coisa maravilhosa dessa e a turminha tá aqui no barraco e a turma só apreciando a natureza as benfeitorias de Deus pegou um piau aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí